Um aniversário repleto de atividades de lazer, com direito a tradicional corrida de canoas e caiaques, que já está na quinta edição. Uma festa que já está programada, que já está no calendário aqui do bairro Saviana, sempre com dois dias de festas, onde a noite sempre acontece grande show e no domingo pela manhã, todos aqui na Orla Marítima, onde acontece aqui a tradicional corrida de canoa e também a corrida de caiaque. Cerca de 20 pessoas participaram da disputa, que tem premiação em dinheiro para os vencedores. É justamente tentar resgatar os meninos da rua, fazer com que eles tenham uma atividade física e a partir daí fazer com que eles também tenham uma ideia de ecologia. O que é? É cuidar do rio, para que haja uma limpeza, para que haja um melhoramento do ambiente onde eles vivem. O bairro do Saviana possui cerca de 19 mil habitantes e é um dos 56 bairros que compõem a área Itaquibacanga. São cerca de 250 mil pessoas morando por aqui e eles lembram que o local precisa de mais infraestrutura. A comunidade espera que nessas comemorações comemoramos mais também o asfalto, o posto de saúde, a melhoria do trânsito, a melhoria na segurança, que o nosso bairro precisa também ser olhado para a Orla Marítima, essa Orla Maravilhosa, onde todos participam.